A história da Poticabana começa na década de 90. O parque foi inaugurado na época pelo governador Alberto Silva e foi considerada uma das obras mais marcantes do gestor. No início, o local atendia a classe popular e possuía piscinas, toboáguas, quadras para vôlei de praia, praça de alimentação e palco. Naquele tempo, a Poticabana se transformou em uma referência de lazer e realização de eventos culturais em Teresina até o início dos anos 2000, quando começou a declinar. Em 2004, com o parque aquático inativo, a administração do local passou para a iniciativa privada. Em 2008, o contrato acabou e não foi renovado, retornando para o governo do estado. No mesmo ano, a Poticabana fechou. Quando fechou, realmente foi um transtorno. Um transtorno porque faltou esse parque, faltou a área de lazer. Certamente, a sociedade ficou à mercê de uma área necessária para fazer a sua caminhada, seu lazer com a família. Em 2009, o então governador Wellington Dias anunciou a reforma do parque. Por causa da enchente da época, as obras foram suspensas. A Poticabana ficou fechada por 14 anos e, finalmente, em 2013, o governador da época, Wilson Martins, entrega o parque completamente reformado. A obra custou quase 6 milhões de reais e durou um ano e meio para ficar pronta, se tornando um complexo esportivo e de lazer. A estrutura da nova Poticabana conta com 43 mil metros quadrados de área e oito quadras esportivas, entre elas de futebol, vôlei de areia, de badminton, além de mesas para a prática de jogos de tabuleiro. Também há uma pista de skate, além de uma pista de caminhada e outra de ciclismo, com 1.500 metros cada. Para andar de bicicleta na Poticabana, Eduardo traz o filho, Lucas, de 3 anos. É sempre trazer para ele brincar, correr, porque aqui é tranquilo, tem bastante espaço e é seguro para ele brincar. E o pai também aproveita para fazer esporte? É, aproveita para fazer caminhada aqui também, correr, que também é um espaço bem agradável. O parque Poticabana conta com acesso gratuito de internet. A área verde passou de 7 mil metros quadrados para 15. Semanalmente, passam pelo local cerca de 4 mil pessoas. Nos finais de semana, esse número chega a 25. Durante eventos culturais realizados no espaço, o número de visitantes dobra. Muitos shows são realizados aqui, são muito bem organizados, as pessoas vêm em grande quantidade. O diretor do parque Poticabana afirma, segurança e saúde estão em primeiro lugar. Nós somos considerados pelo corpo da Polícia Militar do Piauí como o lugar mais seguro do Piauí. Do momento que nós oferecemos segurança, aí aqui dentro ele tem uma diversidade do que ele vem buscar aqui, que é lazer, esporte, cultura. Tudo que você tiver com o fim social, nós temos como estar recebendo aqui e como estar abraçando e ajudando a fomentar isso. Além de tudo oferecido aqui, uma coisa é certa. O encontro dos amigos, dos namorados, da família, passeando ou sentados, aproveitando o entardecer e apreciando a noite. Essa é a nova Poticabana. O encontro dos amigos, dos namorados, da família, O encontro dos amigos, dos namorados. O encontro dos amigos, dos namorados. O encontro dos amigos, dos namorados, da família,